Rapidinhas do Sonic! Digimon All-Star Rumble! Sonic diz Ei Tails, foi anunciado um novo jogo de Digimon, All-Star Rumble! Tails diz Deve ser igual ao nosso jogo de corrida, All-Star Racing! Sonic retruca Não, esse é de luta com 4 jogadores simultâneos, 12 Digimons para escolher um total de 32 evoluções. Esse jogo vai ficar para a história! Tails diz Sério? Que legal! Sonic diz E há uma boa chance de eu estar no jogo! Como assim? Aquela vez que a gente só conseguiu ir para o Digimundo por uma anomalia do sistema! Retruca Tails Sonic diz Tails, se eu dei um jeito de cair dentro daquele livro e passar dias nas mil e uma noites arábicas, na terra do Rei Arthur, dar uma surra no Mario, tanto em jogos olímpicos quanto em jogos de luta, eu consigo ir para o Digimundo! Tails diz Acho que é mais fácil ir para o Super Smash Bros. do que para o Digimundo. Há uma série de variáveis, algoritmos, instâncias e tangentes que... De repente Vimon aparece Ei pessoal, Sonic, você já está pronto para a nossa luta em Digimon All-Star Rumble? Claro, vamos nessa! Diz Sonic Tails Mas... Fim Se você gostou desta rapidinha, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe. Afinal de contas, você tem que fazer essas coisas, porque todos os Youtubers mandam você fazer e eu não vou ser diferente. Faça agora!